Não, 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 ao vivo Muito bem, aqui é ao vivo, vocês acompanhando Cadê a chave? Oh, beleza, a chave, eles levaram a chave Vai trazer a chave, vem cá, entra Você quer filmar, não? Não, tem que filmar, não Então, eu vou filmar só um pouquinho aqui, ó Muito bem, ao vivo, é, vem cá, vem cá, vem cá Muito bem, ao vivo, aqui, ó Aí, pessoal Certificado de Contribuição Super Minas